Shang-Chi 2 deve ser um dos filmes da fase 6 do MCU e o ator Simu Liu falou sobre as novidades do projeto e a sua importância para o futuro da saga do multiverso. Bora saber mais? Então para tudo que o Supremo Canal tá no ar! Fala aí Supremos, tudo bem? Em entrevista ao Collider, o protagonista de Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis mencionou que o segundo longa da franquia pretende focar bastante na qualidade da ação já apresentada além, é claro, de explorar mais lados dos personagens e do mundo explorado. Galera, é importante destacar que ainda não existem muitos detalhes sobre o longa afinal de contas ele tá bem no início ainda, é um projeto mas o que a gente pôde saber o Simu Liu fez questão de contar. Parece que estabelecemos um mundo e algo realmente nostálgico e emocionante em retornar a esse mundo que passamos tanto tempo idealizando e pensando sobre. Então, estamos revisitando algumas coisas, mas também mostraremos coisas novas ao espectador. Apresentaremos toda a ação incrível pela qual fomos elogiados no primeiro filme mas também esperamos explorar novos lados de Shang e os personagens ao seu redor. Liu ainda falou que ir para uma sequência é emocionante mas que pra ele, Shang-Chi 2 não carrega a pressão de ter que superar o primeiro filme. É importante também destacar dois pontos, tá galera? O primeiro deles é que o diretor vai ser o mesmo do primeiro filme o Dessin Daniel Cretton que também tá envolvido na produção de Vingadores de Nastia Kank. E o outro ponto muito importante a se destacar é que o filme, como vocês já podem imaginar, ainda não tem uma data de estreia. Afinal de contas, ele é um projeto ainda ele tá pra sair na fase 6, a gente ainda tá na fase 5 então assim, vai ficar mais pro futuro. Mas, por hora, é isso que a gente sabe. Meus supremos, é bem verdade que ainda falta muita água pra rolar embaixo dessa ponte antes do lançamento de Shang-Chi 2 mas o que eu quero saber aqui é a sua opinião sobre a qualidade dos filmes da Marvel. Pra você, os filmes são bons, tão fracos, o que tem que melhorar? Me conta aqui nos comentários e antes de ir, não esquece de deixar o teu like no vídeo te inscrever aqui no canal e ativar o sininho pra não perder nenhuma novidade sobre o UCM e o mundo do entretenimento. Aproveita e segue a gente lá no Instagram com o arroba supremo canal pra receber todos os memes, informações e todo tipo de conteúdo sobre as suas séries, filmes e animes favoritos. Galera, se você me acompanhou até aqui eu agradeço demais pela sua companhia e é claro que a gente se encontra no próximo conteúdo. Então, até o próximo vídeo. Valeu! Tchau!